Como ter equilíbrio entre aceitar a vida como ela se desenrola e trabalhar ativamente e lutar por objetivos, destinos e aspirações? Bom, aceitar a vida como ela se desenrola, é claro. É a base para uma vida consciente, Sam, aceitando tudo o que se desenrola no momento presente. Não há mais nada. Essa é a base. Isso significa que você não pode ter objetivos, não pode ter aspirações, querer alcançar isso, fazer aquilo ou aquele outro. É perfeitamente compatível com aceitar o que está surgindo nesse momento. Uma diferença entre o estado inconsciente que nega esse momento e quer fazer dele um meio para um fim o tempo todo. A diferença, então, é qual é a motivação para o seu fazer. Se você nega esse momento, nunca consegue abraçá-lo, honrá-lo, apreciá-lo. Então, a motivação para a sua ação é basicamente a insatisfação com o que é. E a ação é encarada como uma possível forma de superar o descontentamento e a insatisfação que você sente com o momento presente. E esse é um padrão muito normal e, para muitas, muitas pessoas, é isso que as motiva. Eles não se sentem bem o suficiente. Eles sentem que há algo fundamentalmente faltando em suas vidas. Eles não se sentem reconhecidos. Eles não se sentem amados. Tanto faz. E, assim, eles tentam encontrar algo, conseguir algo que lhes traga aquilo que eles sentem que está faltando. Eles não percebem que não vai funcionar. Você precisa começar com a base para a sua vida. Que é esse momento. E se aprofundar nisso e ficar bem com isso. Amigável com isso. Perceba que é a única coisa que existe. Apenas esse momento. Nada jamais existe que não seja esse momento. Portanto, você também pode se tornar amigo dele. E apreciá-lo. Olhar em volta e ver como está tudo bem. Esse momento está realmente bem. E se não estiver tudo bem, você ainda pode dizer. Bem, é isso que está acontecendo agora. Algo dá errado e isso é o que é. Então, as coisas virão. Coisas que você quer fazer. De repente, surge uma ideia. Ou você precisa fazer algo para ganhar a vida. E desse estado de se tornar um... Com o ser do momento presente. Algo surge e quer tomar forma no mundo. Que talvez você queira criar. Então, você o cria com alegria de fazer. Em vez de um sentimento de falta. De que precisa de algo para se tornar completo ou feliz. Assim, a motivação muda. De carência, de descontentamento. Para a alegria de fazer. Você não está mais estressado. O estresse é um sinal de que você perdeu o momento presente. O momento seguinte se tornou o mais importante do que a sua própria vida. O próximo momento de... Ele pode ser apenas um pensamento. Então, o futuro é um pensamento na sua cabeça e nada mais. Me avisem se eu estiver errado. Se você conhecer o futuro, me avise. Então, você tem que... Em sua própria experiência. Você tem que ver se eu estou certo. Se o futuro pode realmente ser o que parece tão importante. Mais importante do que esse momento. Com certeza, não é? Bem, se é tão importante, então onde está? Alguma vez ele vem? Como eu disse, deixe-me saber se você encontrá-lo. Você não vai, é claro. Apenas esse momento. Portanto, essa deve ser a base para a sua vida. E para abraçar o ser desse momento. Como você pode fugir disso? Não há para onde ir. Exceto em sua mente. E a mente faz isso o tempo todo. Sempre vai para algum outro lugar. Então, você ainda pode fazer o que gosta de fazer. E você vê como isso contribui para o despertar de uma forma ou de outra. Se você praticar a vida no momento presente, você não poderá deixar de contribuir. Faça o que fizer. Você não pode deixar de contribuir para o despertar. Você pode ter o trabalho mais simples. Você pode ter um emprego em uma cabine de pedágio na ponte. E os carros chegam. E você diz 5 dólares, por favor. E mesmo lá, você interage com centenas de pessoas todos os dias por alguns segundos. Mesmo lá, se você estiver completamente presente, algo fluirá quando você pegar o dinheiro deles e disser, tenho bom dia. Algo fluirá de você para outra pessoa. E você contribuirá para o despertar. Não importa o que você faça. Seu estado atual de consciência se espalha. Afeta os outros. Assim, o descontentamento, como motivação para fazer, é substituído pelo prazer de fazer o que você faz. Porque, qual é o ponto? Se você não está gostando do que faz, qual é o ponto? Agora, às vezes, você pode dizer, ah, não posso gostar disso. Mas você pode se surpreender com quantas coisas você pode gostar de fazer. E, definitivamente, se você achar que absolutamente não pode desfrutar de algo, seja qual for o seu trabalho, então é claro que você precisa sair. E não ficar com a infelicidade. viver com a infelicidade. E fazer algo que você não pode tolerar. E se render. E fazer, se não com alegria, pelo menos em estado de aceitação. O mundo está cheio de pessoas que estão fazendo o que realmente não querem fazer. Não apenas em seus trabalhos, mas também em qualquer ação que elas façam no momento. Se você realmente olhar atentamente para eles, eles estão cuidando de seus negócios diários. E, na maioria das vezes, o que eles estão fazendo, há algo dentro deles que realmente não quer. Ele não quer estar onde eles estão, mas eles estão lá. E eles estão fazendo isso, mas realmente não querem fazer o que estão fazendo. Portanto, muitas vezes, há uma relutância nas pessoas. Há uma resistência ao que estão fazendo. Onde estão? Para onde devem ir? É muito comum. Muitas pessoas vivem com isso a vida inteira. Então, nem sabem mais. Porque quando você vive com ele em um estado por tanto tempo, você nem percebe. É como o zumbido da geladeira. Se continuar por muito tempo, você nem ouve mais. Mas, quando para, bem, de repente, você diz, uau, esse barulho estava lá o tempo todo. Nem sabia mais. Então, existem estados internos com os quais você vai encontrar descontentamento e resistência, mas eles se tornaram tão familiares que nem sabem mais. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Eva. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.